O objetivo era discutir os direitos da criança e do adolescente. Quem vai nos dar mais informações é Nilva Barauna, presidente da comissão da conferência. Nilva, o que foi a conferência? A conferência é esse espaço democrático de discussão, onde nós buscamos trabalhar o fortalecimento dos conselhos de direitos a partir de eixos temáticos como promoção, proteção, protagonismo, gestão e controle social no que diz respeito à área da criança e do adolescente. E com todo esse trabalho, formatamos um plano decenal do município de Boa Vista para a criança e o adolescente. Esse foi o trabalho realizado com as instituições governamentais e não governamentais que se cadastraram. Tivemos aqui essa participação de mais de 100 pessoas participando desse evento tão importante para a política da criança e do adolescente do município de Boa Vista. Obrigada pela sua participação. Larissa Adair Alba para o Amazon Sat. Obrigada pela sua participação. 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 Obrigado.